E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World F-16C Viper, fazendo o lançamento de AGM-88C. Até agora estamos ganhando de lavada. Temos aqui um SA-11, geralmente esses caras aqui é mais novo. Só ver a configuração rápida aqui, que vocês já sabem. Armamento ligado. Deixa eu ver aqui. Ensoi. Só ver um negócio aqui. 107. SA-11, tabela 1. 107. O Matt Egana falou alguma coisa sobre essa tabela aqui, mas não sei o que significa não, viu? Até agora... Opa, desce. Até agora... 107. Não sei o que significa. Nem achei nada no manual. Ainda não sei o manual dele, né? Então vamos fazer o seguinte. Tabela 1. Vamos deixar esse fora. Fora. Só esses dois aqui, ó. O S, o SD e o 11. Beleza. Vamos mandar ele rastrear rapidinho. Pera aí. Bem no meio e dar um reset aqui. Vamos ver o que vai dar isso aqui. E aqui a gente volta com a navegação. E espera ele mostrar os dentes. Vamos subir um pouquinho aqui. Ou a gente trava no 11 ou no SD. O que tiver primeiro. Nós temos dois mísseis, né? Olha só o que está aqui no DCS Open Beta. DCS Open Beta. Agora tem essa configuração aqui, ó. Cross Credo, viu? Ainda deu prazer de estar navegando de frente para o sol, filho. Esperto que dói, né? 23 mil pés. Aham. Tá ok. Só o nosso amiguinho mostrar os dentes, ele só se... Naquele esqueminha, dispara e vira as costas. Dá o braço direito, a esquerda pra ele, fica 90 graus. Soltam uns contra-medida. Pra quem acredita nelas, eu não sou muito fã. Mas já que a gente está aqui em cima, vamos fazer como manda o figurino. Vamos dar um zoom aqui. Beleza. Agora sim. Tem que ficar fora do ar, como diz o outro. Fica fora da linha amarela. Opa, opa, opa. Opa, já tem um caboclinho ali. Vamos diminuir aqui. Vou dar um zoom aqui pra vocês. Espera aí. Onde está você? Onde está você? Olha lá o S. Opa, tem um S. Tem um 11. Tem um 11. Ih, não vai dar tempo não. Vai, fi. Trava. Mostra os dentes. Opa. Peguei, peguei. Foi um. Não tenha vergonha de acelerar, parceiro. Ou é você ou é ele. Só dar uma tremada aqui. E aguardar. E aguardar. Opa, parou, parou. Parou por quê? Como diz o outro. Pode ter certeza que você vai ter de voltar lá. Deixa eu dar uma olhada lá. É, funcionando. Aqui, ó. Acertou, foi um lançador, fi. Falei pra você que tinha de pegar a antena. A antena é o S. D. A antena é o S. D. Pera aí. Pera aí, só consertar isso aqui. Você tem de atirar na antena, fi. O 11 é o míssil. Eu não quero um míssil. Eu quero a antena. Vamos voltar lá. Vamos ver se a antena mostra os dentes. Eu falei. Eu quero a antena. A S. D. Ali. É ela que eu quero. É ela que você tem de pegar. Ah, pá. Agora sim. Ela apareceu aqui. Pera aí. Deixa ela aqui na mira. Vamos atirar na antena. Eu quero a antena, fi. F16C Viper contra o SA11. É o segundo tiro. Eu quero atirar na antena. Trava nela, fi. Se não, o S11 aparece. Não, mais perto. Mais perto. Mais perto. Trava nela. Vamos ver se agora dá certo. Vamos ver se agora dá certo. Já viu o negócio? Já viu o negócio? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Atirou onde eu queria. Aí, ó. Na antena. Tem de atirar na antena, fi. Não adianta atirar no lançador de miço, senão que não vai adiantar nada. É isso aí, pessoal. É... F16C Viper. Quanto que foi? Um, dois, três. Três a zero? Não. Quatro a zero pro F16. Encontra o Sanz aqui do DCS. Os caras estão perdendo feio. He, he. Fazer o quê, né? Ossas do ofício. Esquece de dar o joinha nem de assinar o canal não, pessoal. Eu vou ver se eu posto o S300, mas eu acho que não dá não. Todo mundo sabe que não dá, né? Eu vou fazer um teste aqui interno. Se o resultado for satisfatório, eu posto. Valeu? F16C Viper. AGM 88C. Valeu? Fui. F1C. 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 Obrigado.